A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E uma lágrima de dor Hoje cai no meu olhar Baby, te vejo tão longe De mim tão distante Além do horizonte Baby, eu grito seu nome Saudade responde Ela não está aqui Quando o sol vem me tocar Aparecendo um beijo seu Deixa o sonho me levar Pra acordar nos braços seus Baby, te vejo tão longe De mim tão distante Além do horizonte Ei, baby Eu grito seu nome Saudade responde Ela não está aqui A CIDADE NO BRASIL Oh, baby Baby, te vejo tão longe De mim tão distante Além do horizonte Além do horizonte Além do horizonte É, baby Além do horizonte Além do horizonte Além do horizonte É, baby Eu grito seu nome Saudade responde Saudade responde Ela não está aqui Ela não está aqui Ela não está aqui A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.